Oi meninas, olha eu aqui de novo, estou aqui com mais um recebido do Emílio, né meninas, ó, Emílio Amaralda, nosso amigo e parceiro aqui, né, vou abrir aqui com vocês o material que eu estava precisando e ele disse que tem novidade aqui dentro dessa caixa, vou abrir aqui e volto pra mostrar. Bom meninas, tudo bem embaladinho, ele ainda escreveu, ó, aqui, vou pôr aqui que é pra abrir, bem caprichoso, né, ó, os cadacinhos que eu uso bastante, os cadacinhos dos Alstares, eu já vou passar pra vocês aqui as medidas que ele me mandou, ó, a de 60 cm, de 60 cm, né, o de 60 cm que eu, creio eu, que dá pra usar em todos os tamanhos, desde o RN até o de 12 cm, se tiver aproximadamente aí 5 furos de cada lado, né, que eu digo, se tiver quanto mais furos de passar o ilhós, tem que ser maior o cadastro. E aí, ele me mandou também, ó, o de 65, né, porque agora ele tá tendo uns cadastros mais compridinhos pra isso mesmo, porque quanto mais furos fizer, maior tem que ser o cadastro, tá? E esse aqui também, os cadacinhos de 45 cm, de 50 cm, vamos supor aí que você faça um Alstar com 2, 3 furos, né, 3 furos que eu já vi, pode ser uns cadacinho aí de 55 cm, 45, né, mas e Arinha, qual você recomenda comprar? Bom, meninas, pra nem ficar grande e nem tão pequenininho, né, se você for fazer os Alstar seguindo os meus vídeos aqui do canal, é, esse de 60 cm está ótimo, maravilhoso. E ele me mandou também aqui, ó, essa aqui é novidade, ó, o cadacinhos de 70 cm, são bem grandão, né, vamos supor aí, se você faz um Alstar aí com bastante furo de passar ilhós, E esse aqui é um cadastro ideal. Aqui ele me mandou um bilhetinho, olha que legal, olha que bonitinho, todo caprichoso, né, uma cartinha, ele me desejando feliz 2021, depois eu vou ler com calma, a Arletina tá aqui atrás de mim fazendo bagunça. Olha esses cadastros aqui, que detalhes chiques, todos brilhosos, olha aqui, gente. Isso aqui é novidade também, tá, ó, isso aqui não veio a referência, né, não veio os tamanhos deles, mas aí você pode estar printando a tela do celular aqui, caso você tenha interesse, mostrando pra ele. Arlequina, vai pra fora com esse brinquedo. Esses outros cadastros aqui, olha que legal, o azul, olha, é bem parecido com os brancos, que eu acabei de mostrar no início do vídeo, ó, o azul, vermelho, um rosa bebê, um azul marinho, Esse aqui já é redondinho, né, ó, já é redondinho. Deixa eu ver aqui. Esse cadastro aqui também eu uso bastante eles no tênis Leopoldo, né, ó, referência dele aqui, tem dois tamanhos aqui dentro, tem o de 45 e o de 55. É, acho que essa aqui é a referência dele, ó, 25 e 27. Esses clássicos lindos aqui, ó, de setinha, ainda não tive a oportunidade de usar em modelinhos meus ainda, né, mas com certeza, quando tiver um tempinho, vou estar elaborando os modelinhos pra estar usando esse cadastro. Lindo esses aqui, também não tem a referência aqui, mas é só você bater um print aí da tela e tá mandando pra ele. Ou falar assim, cara do Recebidos Último da Yarinha, ele já vai saber qual que é. Ó, aqui tem diversos outros cadastros, né, de vários jeitos, cores, brilhoso, esse lilás aqui é bem brilhosinho, amarelo, vermelho, brilhoso. Arlequina, arlequina. Esses aqui são lindos também, eles são meio encerados, né, olha que cor linda esse vermelho bordô, vermelho, cor nude. Esse aqui eu uso numa botinha, que agora eu esqueci o nome da botinha, né, são um cadastros bem delicados pra estar colocando em sapatinhos. Todos lindos esses cadastros. E aqui embrulhado nesses negócios aqui, também não sei o que que é, vou dar uma olhada agora. Vou, tô abrindo junto com vocês, que eu não sei o que que é que ele me mandou. É, eu peço pra ele, eu quero precisar de cadastro, ele me manda um monte de coisas. Gente, olha, são fivelas, são fivelinhas, diversos tipos de fivelas, gente do céu, não dá. Olha, não dá nem pra falar assim, meninas, olha, vou abrir todas uma por uma, o vídeo vai ficar enorme. Mas o Emílio tem um catálogo, tá, meninas? Quando vocês forem comprar com ele, ele te envia um catálogo com todos os tipos de fivela que ele tem, em todos os modelos de materiais que ele tem. E sempre nos meus vídeos, quando eu utilizo algum material dele, eu sempre mostro com bastante calma pra vocês estarem pintando e estarem comprando com ele, né. Eu uso bastante essa fivelinha aqui, que tem uma coroinha pendurada. Essa outra arredondadinha aqui, tem um estrazinho. Nossa, é muita fivelinha, gente. Deixa eu ver aqui mais aqui dentro desse outro aqui. Ah, aqui são os ilhoses que eu estava precisando também, ilhose alumínio, na cor alumínio. Ele já me mandou no preto, no rosa. Esses aqui são todos de alumínio que você consegue apertar na mão, né. Você consegue apertar sem o balancinho, com aqueles alicates simples, pequenininhos, que você consegue achar em vários lugares aí. E ele também, acho que vende, né. Olha, ele me mandou bastante. Vermelho, essa cor aqui que é cinza, esse aqui é no alumínio. Vamos ver mais aqui. Olha, gente, os enfeitezinhos. Ele tá com uns enfeitezinhos bacanas agora também de aplique. Esse aqui eu vou abrir pra mostrar. Porque eu gosto bastante dessa florzinha. Uso bastante elas também nas sandalinhas, né, ó. Essa florzinha aqui que eu usei numa sandalinha que eu gravei por agora, por último. Olha que legal esse aqui, que é um tipo de uma florzinha, meio pomponzinho, olha. Bem diferente. Os olhinhos, pra quem faz aí amigurumi, essas coisas também, né. Gosta de pôr. Olha, se aplique aqui de florzinha, um botãozinho, né, de florzinha. Você pode estar colocando, colando no sapatinho. Esse aqui também, ó, bem delicadinho, essas coisas, ó. Uns estrais de florzinha. Olha esse aqui também, ó. São uns passadoreszinhos, eu acho, né, pra passar no cadastro de florzinha. Esse botão de brilho aqui é bacana pra tá fazendo aquele... Aquela flor que eu ensino no canal, que é feito de cetim, que eu coloco um chatom, né. Chatom, sei lá o que fala, acho que é assim que fala. Esse botãozinho aqui é perfeito pra tá colocando no meio dela. A florzinha amarela do sapatinho Carla. Olha esse aqui também, que gracinha. Pra ver o que eu tô colocando no... De detalhe. Ele tem uns buraquinhos que dá pra você costurar no sapatinho, né, ó. Ó, deu pra ver aqui. E esse aqui, por último, o que que é esse aqui? Olha, gente, olha o que que ele me mandou aqui de presente. Alicate parilhosa. Olha, esse aqui é bom, é maravilhoso esse aqui. Eu já tenho... Eu tenho um bem simplesinho, mas esse aqui é bem... Parece que é profissional. Então ele tem lá também disponível pra tá vendendo, ó. Olha que bacana. Nem sei usar isso, né. Vou ter que aprender como que abre isso aqui, meu Deus. E melhor, depois você me dá uma explicação como que abre isso aqui. Tem alguma explicação aqui atrás? Ah, eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tem que erguer aqui. Mas como faz isso? Ai, não sei mexer com isso aqui, não. Tem uma trava aqui? Não quer. Ah, tem um pino aqui. Aí, tira o pino. Aí, tirei o pininho, tá vendo? Aí, ele abre. Olha, olha pra apertar. Gente, olha. Bem. Olha. Acho que esse aqui nem vou tá precisando fazer tanta força, igual eu fazia com o outro. Olha, Emílio, eu gostei do meu presente aqui, viu? Adorei, né? Muito bom. Esse aqui é pra apertar os ilhós, meninas, ó. No próximo vídeo que eu for fazer algum modelinho de sapatinho, usar ilhós, eu vou tá usando ele, mostrando pra vocês. Como tá utilizando, né? Mas é bem fácil, né? Vamos pregar o ilhós aqui. Olha, ele furou aqui, ó. Eita, pega. Ó, furou o papel. Que bacana. Dá até pra usar como perfurador pra pregar os tags. Mas é isso. Emílio, muito obrigado. Você, como sempre, a gente pede uma coisinha, você manda um monte. Mas é igual você falou, se caso alguma coisa não me agregue no meu trabalho, né? Eu posso tá colocando aí nas minhas caixinhas surpresas. E com certeza, quando for tá fazendo esse sorteio, eu vou estar divulgando suas redes sociais, seus links de vendas, né? Eu amei tudo de paixão. Depois eu vou olhar esse aqui com calma, né? Ficou bastante calma, essas velas, as coisas mais lindas do que a outra. A gente fica boba, ok? E eu que a gente fica perdido na hora de fazer as compras. Porque eu já fico toda apaixonada aqui com esses recebidos, né? Então, Emílio, que Deus te abençoe. Sempre. Nunca deixe de faltar nada pra você e sua família. E pra todas nós também, né? Olha esse aqui, agora que eu tô vendo. Olha, tem uma escritinha aqui, ó. Olha que bonitinho. E um estraze. E assim, meninas, vocês que querem adquirir, conhecer os produtos materiais do Emílio, eu vou deixar aqui na descrição, embaixo aqui do vídeo, tá? Lá vai ter o contato do Emílio pra vocês entrarem em contato. Dizem lá que vocês vieram, foram através dele... Foram conhecer o trabalho dele através de mim pra ter brindes aí, né? É... O que mais? E ele vai tá te enviando o catálogo com todos os materiais que eles têm disponíveis, né? Então, o cadacinho que eu recomendo, assim, caso você for fazer os modelos de All Star aqui do meu canal, seria esse aqui, ó, de 60 centímetros. É um tamanho bom. Tá bom? Então, é isso, meninas. Beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez, Emílio, por esse presentão aqui. Tchau, tchau!